Galera, hoje o bate-papo é pra quebrar um mito, mito que eu digo, porque tem muita gente que bate numa tecla e que eu fico às vezes pensando, tem razão? Não tem razão? Será que tem razão? E eu quero colocar esse debate, essa discussão, esse mito aqui agora nesse vídeo e comentar com vocês uma situação que eu vivi já duas vezes, por duas vezes e que pra mim quebrou um pouco esse mito, mas é a minha opinião, tá? É claro que hoje em dia na internet todo mundo quer ser dono da razão e achar que a sua opinião é a certa não é isso que eu tô querendo dizer, mas tô querendo compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi e que pra mim deu certo e que pra mim quebra um pouco esse mito de que você jamais deve usar um tênis novo numa prova É isso? Então o bate-papo é sobre isso, roda a vinheta que a gente volta falando a respeito desse debate dessa polêmica que pra muitos é coisa séria e que pra outros é bobagem Bora lá! Então tá aqui, sem churumelas, já quero mostrar pra vocês o Filacarbon Esse tênis que quando eu comprei, comprei eles até num outlet em Itapema Quem é de Santa Catarina sabe onde fica Pouquinho depois de Itapema, sentido Florianópolis Tem um outlet grande ali, se você descer, você desce Sentido Joinville e Florianópolis, né? Sentido sul, do lado esquerdo fica esse outlet E eles vendem até tênis com bons preços É um outlet por conta disso E tem Fila, tem Asics, tem Nike e outras marcas, Adidas também Nesse outlet Fica a dica também, se você quiser comprar tênis, dá um pulo lá Não tô ganhando nada do outlet pra falar disso Só tô dando uma dica de compra Se porventura você vai pra Floripa, né? De vez em quando, passa lá que você vai ter bons preços E foi o que eu encontrei, um bom preço no Filacarbon Pra vocês terem uma ideia, esse tênis foi lançado aí Com preços perto de mil reais E eu paguei Se eu não tô enganado, não foi nem 600 Foi 500 e pouquinho nesse tênis E claro que eu estava indo fazer uma prova em Florianópolis Na verdade não era nem Florianópolis Corrigindo, eu ia fazer a prova em Porto Alegre Que era a maratona da New Balance em abril É isso Exatamente isso É que no outro ano passado Eu também passei lá pra comprar tênis Mas aí não usei ele na prova Mas nesse caso Indo pra Porto Alegre Passei lá Olhar, né? Pra dar aquela olhada A gente em corredor sempre gosta De dar uma olhada nos tênis E a tentação foi grande E o preço tentador também Eu não tinha ainda um tênis com placa de carbono E resolvi comprá-lo É isso aí Aí comprei E o Fila Carbon Me surpreendeu porque é um tênis muito gostoso de usar Apesar de ele ser um tênis com placa de carbono E ele é firme Porque a placa dele não é flexível Obviamente, placa de carbono Ela é rígida Ela fica aqui dentro do tênis Ela segue aqui mais ou menos essa linha aqui Em forma de colher Justamente pra quando você aperta ele no chão Ele te dá o retorno, né? A responsividade Que é o que todo corredor busca num tênis com placa Num tênis que te dê retorno, impulsão Muito bem E aí, o que eu fiz? Levei ele pra Porto Alegre Eu ia correr a maratona da New Balance E levei outros tênis também Que é os tênis que eu uso pra corrida E aí, rapaz, eu fiquei Uso, não uso Uso, não uso Sabe de uma coisa? Eu vou estrear esse tênis Que até então era novinho Na maratona de Porto Alegre E, gente Estreei ele na maratona Pra não dizer que ele tava a zero quilômetro Um dia antes eu pus ele no pé E dei uma turistada lá pro Porto Alegre Fui dar umas andadas Coloquei ele no pé E é claro que o tênis é novo, né? Você sente ele mais firme e tal Foi interessante a experiência Falei, sabe uma coisa? Vai dar pra correr com ele E arrisquei 42K num tênis Novo Gente, que experiência legal Foi muito bom Tanto que eu mantive O meu tempo De 3h29 Na maratona De Porto Alegre Com ele Ah, mas você não bateu teu tempo? Podia bater? Podia Mas maratona é maratona Tem dias que dá Tem dias que não dá E deu Foi ótimo Poxa, eu considero um ótimo tempo 3h29 na maratona Foi excelente Mantive o meu tempo E poderia ter Até baixado o tempo? Poderia Mas Esse ano Foi um ano diferente Pra mim e tudo mais E eu não tava assim Tão preparado Pra baixar meu tempo E mantive Foi ótimo E foi com o tênis Primeira maratona Coisa doida, né? Na época Eu nem contei Pro meu técnico Mas Estreiei ele na maratona Fiz a mesma coisa Dei uma turistada Com ele em Floripa Comprei ele Inclusive Na Expo Em Floripa E usei E deu tudo certo E naquela época Eu corri a maratona Minha primeira maratona 3h32 Com o diferencial De que naquela época Aquela fatídica Maratona De 2019 Foi que Foi marcada Com 600 metros a mais Não sei se vocês lembram Dessa polêmica Que o rapaz lá Da Que faz A medição Foi aferida A prova corretamente Mas o Agurizada O staff Em vez de colocar O cavalete Naquela marca Da volta Do 21 22 Se não tô enganado Ele põe mais pra frente 600 metros Mais pra frente Então no fim das contas Eu corri 3h30 Porque 600 metros aí Correndo a velocidade De 5 Vai dar aí Mais uns Mais uns 2 minutos Então deu 3h32 Que no fim tinha dado Uns 3h30 Que foi a minha estreia Na maratona Significa que Tanto tempo depois Eu continuo Correndo na casa Dos 3h30 Que eu acho muito bom Mas Pra comentar Com vocês Que por duas vezes Duas vezes Em provas Longas Eu estreei Meu tênis E corri Com tênis 0k Em provas Pequenas Você já fez isso também? Não me lembro Mas eu acho Que devo ter feito isso Em provas de 5k Também E o que eu quero dizer Com isso Gente A experiência Opa Batei o meu microfone E o que eu quero dizer Com isso Que essa experiência De você estrear Um tênis na corrida Pode não ter sido legal Pra algumas pessoas E não quer dizer Que não foi legal Pra aquela pessoa Que pode ser Que não seja legal Pra você Pode ser que seja Então Tem situações Tem mitos Na corrida Que são mitos Poxa Não pode Por que que não pode? Eu creio Que tem muita gente Vai escrever aqui embaixo Coloca aí teu comentário Que já estreou E se deu muito bem É claro Que Se você não conhece Vamos dizer assim O tênis Eu estou acostumado A usar tênis da fila Nunca tinha usado Tênis com placa Por exemplo Mas deu tudo certo Podia ter dado errado? Podia Mas não deu É claro Que se você Por exemplo Vamos chutar aqui Uma situação Diferente Você nunca correu De chinelo Você sempre correu De tênis Ah agora eu vou correr De chinelo Aí é diferente Aí você está mudando Um calçado diferente Para o outro Completamente diferente Mas normalmente Os tênis Eles tem mais ou menos O mesmo padrão De construção São fechadinhos Tem um solado embaixo Tem o seu cadarço Para amarrar Então não muda muito A não ser que Como eu acabei de comentar Seja uma corrida diferente Ah eu vou correr de cangu Como já aconteceu comigo Ah eu vou correr de salto alto Sei lá Uma doideira qualquer É óbvio que daí Pode dar errado Mas Caso seja tênis Dificilmente vai dar errado Ah mas eu estou começando Na corrida Será que eu posso arriscar Com um tênis novo Você está começando Na corrida Você normalmente Não é um velocista Não é alguém Sabe Sobrenatural Você é uma pessoa comum Está começando a corrida Pode estrear um tênis novo Não tem problema nenhum É claro que se você tem um tênis Que você já está acostumado A utilizar Você vai ficar mais tranquilo Se o tênis já moldou Com o teu pé Você já está acostumado Com ele Claro que fica tudo mais fácil Por isso esse conselho Que muitos corredores Mais experientes dão De você não estrear tênis novo Porque você já está acostumado Com aquele tênis Não vai pegar no teu dedinho Não vai ficar roçando No teu dedão Não vai te causar nenhuma lesão Óbvio que isso é mais confortável E é também mais seguro Para quem corre Usar um tênis que está acostumado Não é assim É assim com roupa É assim com calça É assim com tênis também Com meia Mesma coisa Isso é a zona de conforto Não é assim que a gente fala Essa expressão que todo mundo usa Zona de conforto Você já está acostumado Confortável para você usar aquele tênis Agora Não quer dizer Que se você usar um tênis novo Vai dar ruim Nem sempre Normalmente não dá Tá bom Comigo foi assim também Comentei já com vocês agora As situações que eu vivi Comente aí embaixo também Se com você é assim Se você já usa Tênis novos em corridas Para você não ter estresse Ou se você usou E deu alguma coisa Que foi errada Que não foi legal Né É legal A gente vai comentando Vai batendo papo Isso é importante Para a gente aprender Um com o outro E trocar essas figurinhas Valeu Obrigado porque você está Seguindo o canal Não se esquece De deixar seu like É importante Deixe seu like Compartilhe esse vídeo Com mais amigos e amigas E bons treinos Boas corridas E bons treinos 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 E bons treinos